as vezes a gente compra cada bobagem na verdade a gente às vezes não precisa mas quer e quando quer a gente compra as vezes a gente nem sabe se vai ser bom ou não e a gente já quer comprar quem nunca fez pré venda de um jogo e isso geralmente são coisas mais baratas porém eu fiz a pré compra do playstation 5 pro mais calma não adianta me xingar de besta e tal adiota ter gastado 7 mil reais de videogame eu não gastei 7 mil reais no pc 5 pro se você quer saber sobre isso eu fico aqui com a peça br play eu sou um brasileiro e vamos falar sobre a minha compra do playstation 5 pro bora para o vídeo o pessoal primeiro de tudo que eu quero mostrar para vocês é a respeito do playstation 5 pro né é claro o videogame ele foi anunciada e recentemente e junto com ele já veio o preço né do videogame que é bem alto né aqui a gente tá vendo o preço de novecentos e cinquenta e nove e noventa e nove novecentos e sessenta dólares canadenses mas o dólar americano que ele é mais alto ele fica em setecentos dólares aí vai variar né de região por região mas por que que eu estou mostrando os dólares canadenses aqui porque eu comprei sim o pc 5 pro porém eu comprei ele fora do país sabia não porque porque não dá pessoal aqui no brasil o playstation 5 pro e foi anunciado por seis mil novecentos e noventa e nove e você que tem bala na agulha e tem dinheiro sobrando foi ótimo você vai pagar no pics com sete por cento de desconto a cinco mil quinhentos e nove é muito dinheiro na minha cabeça entendeu por quê que só valeria a pena ou melhor valeria menos né o arro o rombo no bolso se eu tivesse dinheiro à vista né embora a gente até pode ser que tenha como eu tenho mas pode ser que sim né porque de trabalho agora de certo a gente tem outras prioridades na vida isso aqui é um item de luxo tá pinta de luz porque aí que não vai mudar nada não eu realmente acredito que vá mudar e vai mudar muito né inclusive a playstation o pc 5 pro já foi analisado por alguns analisado assim por cima ninguém pegou o aparelho para analisar mais do que eles testaram eu só confio mesmo na digital falto a digital falto pra mim é um canal que ele tem uma parceria agora com a higiene e com a a euro gamer lá de portugal se não me engano é portugal acho que é portugal e de qualquer maneira lá em 799 euros é mais caro ainda mas ela jogou muitos jogos ela testou final a fãs de sete e bork ela disse que melhorou bastante é porque o modo fidelidade era um bomzinho no ps 5 mas o modo performance era terrível eu testei eu joguei eu realmente jogar muito embaçado né para rodar 60 fps já deseja comprar rodar 60 fps com a qualidade até melhor do que a de fidelidade né quer dizer às vezes não é que a fidelidade é aquele que deixa o gráfico mais bonito e a gente vai ter várias melhorias em vários outros jogos claro gente claro estou falando aí mas você só tá falando de melhorias pequenas como rei tracing como mais fps no jogo sim eu estou falando disso por enquanto mas eu acho que pelo que eu li a qualidade da imagem vai ser mais clara vai ser mais nítida vai ser melhor vai ter mais opções gráficas então para mim que gosta dessas coisas essas configurações eu quero ter mais opções de jogar o jogo mais bonito possível o ps 5 pro serve né se você não liga muito não serve e aí né então para mim vai mudar vai mudar eu acho que as tecnologias aplicadas aqui no ps 5 pro nos jogos mais novos do ano que vem tem por exemplo como death strand 2 o ghost of ut e utai o utai né e o sei lá o gta de repente eles vão eles vão usufruir melhor das tecnologias esses aqui que está mostrando aqui na capa são simples upgrades né são simples é frirulas ali para deixar esses jogos já lançados mais bonitos para você poder jogar o ps 5 pro porque é mentira que não tem jogos de ps 5 pro exclusivos e nem vão ter não vai ter então você tem o seu ps 5 pode ficar tranquilo vai continuar tendo lá não vai ter o que a mesma performance a mesma qualidade gráfica os jogos vão ser vai mudar de um para o outro não também não então isso aqui é mais questão de gosto pessoal então para você que não liga para isso continuo sobre sejam sim eu ligo bom então eu tive todos os videogames eu gosto de jogar mas sou entusiasta e não para canal que nem muitos youtuber vai não compra o preço 5 pro e depois foram lá e compraram eu não se você é do seu interesse você gosta tem condições não vai se endividar compre o playstation 5 próximo que vai fazer muita diferença falavam isso do ps4 e eu tive o ps4 tive o ps4 pro e para mim o ps4 pro era muito bom a imagem era muito melhor realmente tá então vai ser o mesmo caso na minha opinião e aí né eu vim aqui já sabendo perguntei para o amigo meu eu tenho acesso a uma pessoa que mora no canadá e ele mora aqui e mora lá então ele vem com bastante frequência ele visita bastante frequência né porque ele tem negócio aqui também então ele vai me trazer então já tá acertado inclusive eu já comprei né comprei o ps5 pó 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 e aí qual que foi o valor que eu paguei ó foi isso aqui aqui pessoal comprei né por o total do item foi mil e oitenta e cinco e vinte e quatro esse aqui já foi nada que o endereço onde vai ser entregue mas é dane-se né tá no canal da mil e oitenta e cinco e vinte e quatro dólares que convertendo mais ou menos na taxa de dólar canadense que é quatro reais vai daí uns quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais eu paguei quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais eu não vou pagar é sete mil reais no videogame a diferença é muito grande é dois mil e quinhentos reais a menos é muita diferença né pelo menos no meu ver então pra mim valeu a pena até porque desses quatro mil e quinhentos três mil foi da venda do meu preciso cinco normal sim eu vendi uma preciso cinco normal por três mil reais né aí teve muita gente que me xingou lá porque eu botei para vender por três mil reais em cinco jogos jogos velhos mas isso vinha né para dar uma incrementada e só né o videogame estava super bem cuidado sem risco no black piano tava maravilhoso e aí eu fui dar uma olhadinha na lx né porque a lx é onde eu ia ver o valor real do videogame e não tava fora tá não tava fora aqui tem os pensamentos em que vem do dois mil doiscentos noventa aqui mas nem sei quem quer nem quero saber porque eu acho que isso aqui tá fora de base mas ó 3.000 3.799 edição do spider-man o fete ao 3400 que é o meu fete 3400 muito mais alto que eu vendi pessoal e eu pelo menos comprei sim e vou jogar ele só lá para novembro não sei o dia que meu amigo vai trazer mas de qualquer maneira é meu comprar e eu paguei gastei aí mil e quinhentos reais pelo upgrade essa que é a verdade é o vídeo era esse era para mostrar para vocês que sete reais eu também acho um absurdo mas eu ao contrário de muita gente não falei mal do videogame o preciso 5 pro pra mim é um videogame que vai valer a pena vai valer a pena porque ele vai ter mais qualidade de imagem que é o que eu queria que é o que eu sempre quis eu achava assim alguns jogos preciso 5 muito ruim isso não é jogável mas pra eu que liga muito para gráfico eu ligo muito para gráfico é eu entendo você que não liga mas eu ligo para mim isso é importante então é foi interessante ter feito o upgrade por mais 1.500 reais 1.500 reais tudo bem né eu vendi o meu antigo e peguei o playstation 5 pro e quando chegar eu falo pra vocês então ó se vocês gostaram do conteúdo e ficar até o final deixa seu like aí pra zílio fui valeu e segue nós lá no threads, threads tá bem melhor do que o x isso tchau